Pega na minha mão Olhando nos meus olhos Diga algo que me faça sorrir O seu coração está confuso E as suas atitudes só me mostram Que você me ama assim Porque existe entre nós dois Química de paixão, de amor sem fim Corpos ardentes deseja a flor da pele Pergunta que não quer calar Só quer ouvir um sim Sim, quer casar comigo Eu falo sério, pode acreditar Posso ser careta, mas eu expresso que eu sinto Um homem a moda antiga também sabe amar Sim, quer casar comigo Prefiro escapé na cama ao acordar Ser minha princesa é tudo o que eu preciso Mimbos não vão te faltar Te faltar Pegar na minha mão Olhando nos meus olhos Diga algo que me faça sorrir O seu coração está confuso E as suas atitudes só me mostram Que você me ama assim Por que existe entre nós dois Química de paixão, de amor sem fim Corpos ardentes deseja a flor da pele Pergunta que não quer calar Só quer ouvir um sim Sim, quer casar comigo Eu falo sério, pode acreditar Posso ser careta, mas os preços que eu sinto Um homem a moda antiga também sabe amar Sim, quer casar comigo Ter filhos, café na cama ao acordar Ser minha princesa é tudo o que eu preciso Mimbos não vão te faltar Pegar na minha mão